Paixão 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 Opor Oponer-se-á Opor Oponer-se-á Ocorrer 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 Cumprimento Longitude Manter Mantener 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 Maravilhoso 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 Significativo 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 Método 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 Nas proximidades Cerca Nas proximidades Cerca Negativo 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 Paixão Paixão Opor Opor Oponer-se a Ocorrer 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 Comprimento Comprimento Longitude Manter Manter Mantener Maravilhoso 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 Significativo 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 Método 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 Nas proximidades Nas proximidades Cerca Negativo 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 Paixão Passión Paixão Pasión Opor Oponerse a Opor Oponerse a Ocorrer Ocurrir Ocorrer Ocurrir Comprimento Longitude Comprimento Longitude Manter Manter Mantener 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 Maravilhoso 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 Método Nas proximidades Cerca Negativo Hoje em dia Ocasião Tosse Ofender 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 Oferta 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 Oponente Adversário Oponente Adversário Resultado Salir Resultado Salir Pacote Paquete Paquete Participar 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 Passaporte 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Ocasião 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 Pecote, pecote, pacote, paquete, participar, 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 te suportes, te suportes, passaporte, hoje em dia, hoje em dia, ocasião, ocasião, tosse, 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 ofender, 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 oferta, 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 oponente, adversário, oponente, adversário, resultado, salir, resultado, salir, pacote, paquete, pacote, paquete, participar, 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 passaporte, passaporte, Passaporte Colar Pegar Colar Pegar Poluição Contaminación Poluição Contaminación Positivo 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 Pessoir Poseer Grávida Embarazada Grávida Embarazada Evita Evitar 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 Anterior 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 Principio 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 Produtos Produto Produtos Produto Proibir 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 Colar 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 Pegar Poluição 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 Contaminación Contaminación Positivo 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 20 Positivo Pont intimidios Positivo Portada Pelan Peibo Estudivo Portada La Ikeda La Ikeda Anterior. Princípio. 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 Produtos. Produtos. Produto. Proibir. 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 Claro. Pegar. Colar. Pegar. Poluição. Contaminación. Poluição. Contaminación. Positivo. 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 Pursuir. Poseer. Pursuir. Posseer. Grávida. Embarazada. Grávida. Embarazada. Evita. Evitar. Evita. Evitar. Anterior 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 Princípio 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 Produtos Producto Produtos Producto Proibir Providenciar Providenciar Proporcionar Tener Castigar Tener Castigar Compra 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 Raramente 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 Perceber Dar-se cuenta de Perceber Dar-se cuenta de Recuperar 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 Substituir Reemplazar Reemplazar Substituir Reemplazar Pedido Solicitud Pedido Solicitud Responder 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 Proveja Revisión Proveja Revisión Providenciar 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 Proporcionar Proporcionar Tenir 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 Castigar Compra 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 Raramente 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 Perceber 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 Dar-se cuenta de Recuperar 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 Substituir 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 Reemplazar Pedido 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 Solicitud Responder 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 Proveja Proveja Revisión Providenciar Proporcionar Proporcionar Providenciar Proporcionar Tenir Castigar Tenir Castigar Compra 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 Raramente 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 Perceber Dar-se cuenta de Perceber Dar-se cuenta de Recuperar 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 Substituir Reemplazar Reemplazar Substituir Reemplazar Pedido Solicitud Pedido Solicitud Responder 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 Revisión 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 Banho Bañera Banho Bañera Carpintero 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 Sobre Acerca de Sobre Acerca de Acima Encima Acima Encima Atrás Hace Atrás Hace Aceita De acordo Aceita De acordo Adiante Adelante Adiante Adelante Quase Casi Quase Casi Ao longo Ao longo Ao longo Ao largo Já 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 Venho Venho Banheira Carpinteiro 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 Sobre Sobre Acerca de Acima 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 Encima Atrás Atrás Hace Aceita 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 De acordo Ao longo A lo largo Já 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 Banho Banheira Banho Banheira Carpinteiro 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 Sobre Acerca de Sobre Acerca de Acima Encima Acima Encima Atrás Hace Hace Aceita De acordo Aceita De acordo Aviante Adelante Aviante Adelante Quase Casi Quase Casi Ao longo A lo largo Ao longo A lo largo Já 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 Masticar 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 Discutir. Durante. Esforço. 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 Elementar. Elementar. Excelente. 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 Experiência. 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 Mastigás. Mastigás. Masticar. Escalar. Escalar. Subida Común Común Diário Diário Discutir Discutir Durante 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 Esforço Esforço Esfuerzo Elementar Elementar Elemental Excelente Excelente Experiencia 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 Masticar Masticar Escalar Subida Escalar Subida Común 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 Diário 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 Discutir 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 Esfuerzo. Esforço. Esfuerzo. Elementar. Elemental. Elementar. Elemental. Excelente. 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 Experiência. 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 Farinha. Harina. Farinha. Harina. Estrangeiro. Exterior. Estrangeiro. Exterior. Frente. Adelante. Frente. Adelante. Fritar. Freir. Fritar. Freir. Qualificar. Calificar. Qualificar. Calificar. Quantidade. Cantidade. Quantidade. Cantidade. Função. Función. Função. Função. Modesto. 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 Garagem. Garaje. 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 Profundo. 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 Farinha. Farinha. Harina. Estrangeiro. Exterior. Frente. Adelante. Fritar. Fritar. Freir. Qualificar. 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 Quantidade. 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 Função. 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 Modesto. 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 Garagem. Garagem. Garaje. Profundo. Profundo. Farinha. Harina. Farinha. Harina. Estrangeiro. Exterior. Estrangeiro. Exterior. Frente. Adelante. Frente. Adelante. Fritar. Freir. Fritar. Freir. Qualificar. Calificar. Qualificar. Calificar. Quantidade. Cantidade. Quantidade. Cantidade. Função. 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 Modesto. 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 Garage. Garage. Garagem. Garaje. Profundo. 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 Frase. 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 Grau. Grado. Grau. Grado. Gramática. 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 Islar. Aislar. Islar. Aislar. Solitário. 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 Ansiar. Anhorar. Ansiar. Anhorar. Alarme. Alarme. Alarma. Alarma. Abandonar. 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 Variar. 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 Ostentar Alarde Ostentar Alarde Frase 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 Grau Grau Grado Gramática 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 Islar Islar Aislar Solitário 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 Ansiar Anhorar Alarme 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 Abandonar 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 Variar 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 Ostentar Ostentar Alarde Alarde Frase 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 Grau Grado Grau 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 Grado Gramática 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 Islar Aislar Aislar Islar Aislar Aislar Solitário. 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 Ansiar. Anhorar. Ansiar. Anhorar. Alarme. Alarma. Alarme. Alarma. Abandonar. 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 Variar. 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 Ostentar. Alarde. Ostentar. Alarde. Investigar. 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 Preciso. 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 Desaparecer. 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 A medida. 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 A medida. Medida. Lamento. 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 Morrer de fome. Morir de hambre. Morrer de fome. Morir de hambre. Justificar. 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 Reforma. 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 Debicar. Dedicar. Debicar. Dedicar. Tender. Tender 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 Investigar 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 Preciso 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 Desaparecer 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 A medida A medida Medida Lamento 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 Morrer de fome Morrer de fome Morir de hambre Justificar 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 Reforma 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 Debicar Debicar Dedicar Tender 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 Investigar 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 Preciso 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 desaparecer a medida a medida a medida lamento 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 morrer de fome morir de hambre morir de hambre justificar 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 reforma 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 dedicar 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 tender 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 anexar adjuntar anexar adjuntar inspeccionar 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 perecer 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 restaurar adquirir 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 ocupar 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 chorar 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 llorar suspeito sospechar suspeito sospechar resmungar queja resmungar queja anexar adjuntar inspecionar inspecionar inspeccionar parecer parecer perecer seguro 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 restaurar 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 adquirir 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 ocupar ocupar chorar 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 llorar suspeito suspeito sospechar resmungar resmungar queja anexar adjuntar anexar adjuntar inspecionar inspeccionar 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 chorar adquirir 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 adquir Adquirir. 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 Ocupar. 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 Chorar. Llorar. Chorar. Llorar. Suspeito. Sospechar. Suspeito. Sospechar. Resmungar. Queja. Resmungar. Queja. Entreter. Entretener. Entreter. Entretener. Começar. Comenzar. Começar. Comenzar. Consumir. 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 Compreender. 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 Localização. Ubicación. Localização Ubicación Acelerar 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 Preservar 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 Maduro 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 Falta Ausencia Falta Ausencia Interromper 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 Entreter Entreter Entretener Começar Começar Comentar Consumir 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 Compreender 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 Localização 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 Ubicación Acelerar 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 Preservar 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 Maduro 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 Falta 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 Ausencia Interromper 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 Consumir. 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 Compreender. 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 Localização. Ubicación. Localização. Ubicación. Acelerar. 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 Preservar. 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 Maduro. 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 Falta. Ausencia. Falta. Ausencia. Interromper. 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 Superar. 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 Exportar. 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 Modificar Estimativa Estimar Conter Apreciar Apreciar Insistir 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 Responsável 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 Reconhecer 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 Distinguir Superar Superar Exportar Exportar Modificar 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 Estimativa Estimar Conter Contener Apreciar Apreciar Insistir Insistir Responsável Responsable Reconhecer Reconhecer Distinguir 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 Superar 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 Exportar Exportar. 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 Modificar. 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 Estimativa. Estimar. Estimativa. Estimar. Conter-se. Contener. Conter. Contener. Apreciar. 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 Insistir. 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 Responsável. Responsable. Responsável. Responsable. Reconhecer. Reconocer. 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 Distinguir. 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 Envolver. Envolver. Implicar. Envolver. Implicar. Invadir. Entrometer-se. Invadir. Entrometer-se. Recompensa. 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 Ecoça, tormento, 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 lançamento, lançamento, lanzamento, lançamento, escape, 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 soportar, soportar. Soportar. Isit. Vacilar. Isit. Vacilar. Routina. 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 Substituto. Substituir. Substituto. Substituir. Envolver. Envolver. Implicar. Invadir. Invadir. Entrometer-se. Recompensa. 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 Tormento. 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 Lanzamento. 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 Escape. 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 Soportar. 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 Isit. Isit. Vacilar. Routina. 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 Substituto. Substituto. Substituir. Envolver. Implicar. Implicar. Involver. Involver. Implicar. Invadir. Entrometer-se. Invadir. Entrometer-se. Recompensa. 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 Tormento. 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 Lanzamento. Lanzamiento. 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 Escape. 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 Soportar, 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 is it, vacilar, is it, vacilar. Routina, rutina, rutina, rutina. Substituto. Substituir. Substituto. Substituir. Potencial. 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 Negligência. 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 Detalhe. 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 Acalmar. Confundir. Recibo. Melhorar. Promover. Apropriado. Difuso. Potencial. Negligência. Negligência. Detalhe. Detalhe. Acalmar. Acalmar. Confundir. 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 Recibo. Recibo. Melhorar. 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 Promover. 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 Apropriado. 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 Difuso. 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 Potencial Negligência Detalhe Detalhe Acalmar Confundir Recibo Melhorar 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 Promover 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 Apropriado 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 Difuso 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 Privado Privado Ruína Camada Alterar Especuar Especular 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 Impulso 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 Exercicio 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 Ignorar 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 Representar 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 Esconder Encobrir Esconder Encobrir Privado 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 Ruína 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 Camada Camada Capa Capa Alterar 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 Especular Especular Impulso 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 Exercicio 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 Representar. Esconder. Encobrir. Privado. 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 Ruína. 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 Camada. Capa. Camada. Capa. Alterar. 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 Especular. 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 Impulso. 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 Exercício. 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 Ignorar. 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 Representar. 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 representar, representar, esconder, encobrir, esconder, encobrir, total, pronunciar, total, pronunciar, bajular, adular, bajular, adular, excepcional, 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 personalidade, 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 ampliar, 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 Ampliar Referir 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 Reembolso 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 Oportunidade 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 Poucos Pocos Poucos Poucos Moderado Moderar Moderado Moderar Total Total Pronunciar Bajular Bajular Adular Excepcional 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 Personalidade 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 Ampliar 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 Referir Referir Reembolso 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 Oportunidade 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 Poucos Poucos Moderado 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 Moderar Total Pronunciar Total Pronunciar Bajular Bajular Adular Bajular Adular Excepcional 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 Personalidade Ampliar Referir Reembolso Reembolso Oportunidade Poucos Poucos Moderado Moderar Moderar Confiável De confianza Confiável De confianza Absorver 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 Produção Rendimento Produção Rendimento Meditar 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 Psicologia 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 Embaraçar Avergonzar Embaraçar Avergonzar Avergonzar Reprovação Reproche Reprovação Reproche Residente 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 Resistir 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 Desconcertar Confundir Desconcertar Confundir Confiável 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 De confianza Absorver 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 Produção 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 Rendimento Meditar 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 Psicologia 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 Embaraçar Embaraçar Avergonzar Reprovação 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 Reproche Residente 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 Resistir 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 Resistirse Desconcertar 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 Confundir Confiável De confianza Confiável Confiável De confianza Absorver 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 Produção Rendimento Produção Rendimento Meditar 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 Psicologia 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 Embaraçar Avergonzar Embaraçar Avergonzar Avergonzar Reprovação Reproche Reprovação Reproche Residente Resistir Desconcertar Confundir Desconcertar Confundir Afirmar 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 Admitem Admitir Admitem Admitir Pedestre 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 Peatonal Perseguir 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 Faz de conta Pretender Faz de conta Pretender Circular 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 Contemplar 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 Lidar Capa pluvial Lidar Capa pluvial Adaptar 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 Adoptar 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 Afirmar 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 Admitem Admitem Admitir Pedestre Pedestre Peatonal Perseguir 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 Faz de conta Faz de conta Pretender Circular Circular Contemplar 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 Lidar Lidar Capa pluvial Adaptar Adaptar Adoptar 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 Afirmar 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 Admitem Admitir Admitem Admitir Pedestre Pedestre Perseguir Faz de conta Faz de conta Circular Contemplar Lidar Lidar Capa pluvial Adaptar Adoptar 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 Enviar 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 Convencer 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 Atributo 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 Invertir, torcer, animar, torcer, animar, contar com, confiar, contar com, confiar, fácilmente, 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 comunicar, 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 perplexo, dejar perplejo, perplexo, dejar perplejo, enviar, 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 convencer, 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 atributo, 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 pesquisa, pesquisa, enquesta, investir, investir, Invertir, torcer, torcer, animar, contar com, contar com, confiar, facilmente, 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 comunicar, 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 perplexo, perplexo, Dejar perplejo, enviar, 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 convencer, 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 atributo, 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 pesquisa, encuesta, pesquisa, pesquisa, encuesta, Investir Invertir Investir Invertir Torcer Animar Torcer Animar Contar com Confiar Contar com Confiar Fácilmente 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 Comunicar 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 Perplexo Dejar perplejo Perplexo Dejar perplejo Nervoso Nervioso Nervoso Nervioso Oposto 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 Perdão 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 Paciente 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 Assistente 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 Cronograma Programar Cronograma Programar Sincero, 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 restringir, 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 acalentar, apreciar, acalentar, apreciar, excluir, 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 nervoso, 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 nervioso, oposto, 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 perdão, perdão, Perdão. Paciente. 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 Assistente. 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 Cronograma. Cronograma. Programar. Sincero. Sincero. Restringir. Restringir. Acalentar. Apreciar. Excluir. 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 Nervoso. Nervioso. Nervoso. Nervioso. Oposto. 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 Perdão. 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 Paciente. 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 Assistente. 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 Cronograma Programar Cronograma Programar Sincero 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 Restringir 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 Acalentar. Apreciar. Acalentar. Apreciar. Excluir. 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 Genuíno. Autêntico. Salvagem. Salvaje. Intrincado. 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 Exótico. 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 Imperativo. 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 Imperativo Adequado 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 Mútuo 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 Espléndido 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 Brillante 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 Supremo 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 Genuíno Genuíno Auténtico Selvagem Selvagem Salvaje Intrincado 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 Exótico 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 Imperativo 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 Adequado 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 Mútuo 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 Espléndido 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 Brillante 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 Supremo 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 Genuíno Auténtico Genuíno Auténtico Selvagem Salvaje 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 Intrincado 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 Exótico 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 Imperativo 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 Adequado 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 Mútua 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 esplêndido 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 brilhante 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 Supremo 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 Minucioso Completo Minucioso Completo Atlético 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 Final Último Final Último Destructivo 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 Distante A distancia Distante A distancia Deliberar 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 Separado Separar Separado Separar Luto Dolor Luto Dolor Física Físico Física Físico Transparente 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 Minucioso Minucioso Completo Atlético 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 Final 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 Último Destructivo 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 Distante Distante A distancia Deliberar 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 Separado 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 Separar Luto 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 Dolor Física 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 Físico Transparente 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 Minucioso Completo Minucioso Completo Completo Atlético 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 Final. Último. Final. Último. Destructivo. 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 Distante. A distância. Distante. A distância. Deliberar. 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 Separado. 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 Separar. Luto. Dolor. Luto. Dolor. Física. Físico. Física. Físico. Transparente. 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 Obstinado. 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 Experimentar. 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 Puntual. 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 Grosseiro. 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 Preferível. 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 Nú. Desnudo. Nú. Desnudo. Femenino. 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 Deficiente. 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 Conciso. 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 Delicado. Delicado. Delicado, delicado, obstinado, obstinado, obstinado. Experimentar, 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 pontual, pontual, pontual. Grosseiro, 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 preferível, 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 nu, nu, desnudo, femenino, femenino. Deficiente, 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 conciso, 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 delicado, delicado. Delicado, obstinado, 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 obstinado. Experimentar, 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 experimentar. Puntual, 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 puntual. Grosseiro, 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 grosseiro. Preferível, 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 preferível. Nu, desnudo, nu, desnudo. Femenino, feminino, 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 feminino. Deficiente, 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 deficiente. Conciso, 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 conciso. Conciso, conciso. Glicado, delicado, delicado. Glicado, delicado. Tendência, tendencia, tendencia. Tendência Carrera 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 Voto Votar Votar Escrevidão Esclavitud Escrevidão Esclavitud Arquitetura Arquitetura Aplauso Aplausos Aplausos Escultura 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 Termômetro 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 Suspender 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 Heredar 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 Tendência Tendência Carreira 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 Voto Voto Votar Escrevidão Escrevidão Esclavitud Arquitetura 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 Aplauso Aplauso Aplausos Aplausos Escultura 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 Termômetro. 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 Suspender. 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 Heredar. 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 Tendência. 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 Carreira. 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 Voto. Botar. Voto. Botar. Escrevidão. Esclavitud. Escrevidão. Esclavitud. Esclavitud. Arquitetura. 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 Aplauso. Aplausos. 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 Termômetro. 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 Suspender. 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 Heredar. 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 Característica. Característica Reforçar Reforçar-se Reforçar Reforçar-se Acusar 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 Despesas Presuposto Despesas Presuposto Extremo 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 Esticão Tramo Esticão Tramo Ceremonia 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 Arrepender Lamentar Arrepender Lamentar Empreendimento Empresa Empreendimento Empresa Atingir Alcançar Atingir Alcançar Característica 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 Reforçar 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 Reforçar-se Acusar 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 Despesas Despesas Presuposto Presuposto Extremo 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 Esticão Esticão Tramo Ceremonia 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 Arrepender Arrepender Lamentar Empreendimento 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 Empresa Atingir 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 Alcançar Alcançar Característica 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 Reforçar Reforçar-se 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 Acusar 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 despesas pressuposto extremo esticam cerimonia arrepender arrepender empreendimento empresa empreendimento empresa atingir alcanzar atingir alcanzar tragédia 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 avarento avaro avarento avaro desemprego desempleo desempleo externo 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 ecuador 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 estima 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 Racional 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 Alfabetizado 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 Conservador 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 Puro Puro. Tragédia. Tragedia. Avarento. Avaro. Desemprego. Desempleo. Externo. 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 Equador. 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 Estima. 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 Racional. 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 Alfabetizado. 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 Conservador. 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 Puro. 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 Tragédia. 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 Avarento. Avaro. Avaro. Desemprego. Desempleo. Desemprego. Desempleo. Externo. 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 Externo Equador 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 Estima 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 Racional 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 Alfabetizado, 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 alfabetizado. Conservador, 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 conservador. Puro, puro, puro. obscurecer, oscuro, obscurecer, oscuro, esquisito, raro, esquisito, raro, são, cuerdo, são, cuerdo, estrutura, 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 aristocracia, 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 Salário. 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 Grave. 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 Zelo. Celo. Zelo. Celo. Tentativas. Juicio. Tentativas. Juicio. Fardo. Carga. Fardo. Carga. Obscurecer. Obscurecer. Oscuro. Esquisito. Esquisito. Raro. São. São. Cuerdo. Estrutura. 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 Aristocracia. 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 Salário. 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 Grave. 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 Zelo. Zelo. Tentativas. Tentativas. Juicio. Fardo. Fardo. Carga. Obscurecer. Obscuro. Obscurecer. Oscuro. Esquisito. Esquisito. Raro. Esquisito. Raro. São. Cuerdo. São. Cuerdo. Estrutura. 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 Aristocracia. 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 Salário. 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 Grave 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 Zelo Celo Zelo Celo Tentativas Juicio Tentativas Juicio Fardo Carga Fardo Carga Tribo 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 Reino 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 Vago 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 Aparente 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 Inteira Todo Inteira Todo Estabelecer 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 Absurdo 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 Exigem Exigem Demanda Exigem Demanda Fornecem Suministro Fornecem Suministro Bruto Bruto Crudo Curdo Cabeeda Tribu TRIBO TRIBO REINO 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 VAGO 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 APARENTE 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 INTEIRA INTEIRA TODO ESTABLECER 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 ABSURDO 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 EXIGEM EXIGEM DEMANDA FORNECEM FORNECEM SUMINISTRO BRUTO BRUTO CRUDO TRIBO 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 REINO 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 VAGO 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 APARENTE 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 INTEIRA TODO INTEIRA TODO ESTABLECER 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 ABSURDO 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 EXIGEM DEMANDA EXIGEM DEMANDA FORNECEM SUMINISTRO FORNECEM SUMINISTRO BRUTO BRUTO CRUDO BRUTO CRUDO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO FONTE 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 CREPUZCULO CREPUSCULO CREPUSCULO GREPUSCULO CREPUSCULO CONSCIENTE 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 Abstrato Resumen Abstrato Resumen Concreto Hormigón Concreto Hormigón Notável 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 Alívio 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 Excedente Superávit Excedente Superávit Conceder Otorgar Conceder Otorgar Quadro, armação Quadro, armação Quadro Fonte Fonte Fuente Crepúsculo 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 Consciente Consciente Abstrato 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 Resumen Concreto Concreto Hormigón Notável 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 Alívio 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 Excedente 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 Superávit Conceder Conceder Otorgar Quadro, armação Quadro Quadro, armação Quadro Fonte Fuente 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 Crepúsculo 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 Consciente 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 Abstrato Resumen Abstrato Resumen Concreto Hormigón Concreto Hormigón Notável 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 Alívio 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 Excedente Superávit Excedente Superávit Conceder Otorgar Conceder Otorgar Empreender 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 Defesa Defensa Defesa Defensa Tímido 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 Conspicuo 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 Assimilar 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 Solemne Notório Perseguir Sutil Utilizar Empreender Defesa Defesa Tímido Tímido Cospicuo Conspicuo Assimilar Assimilar Solemne Notório 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 Proseguir Proseguir Perseguir Sútil Sútil Emegometer Empreex Empreender 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 Defesa Defesa Defensa Defensa Tímido 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 Conspicuo 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 Assimilar 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 Solene Solemne 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 Notorio 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 Prosquir Perseguir 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 Sútil 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 Utilizar 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 Converter 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 satisfazer complacer inmemorial inmemorial construtivo 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 compensar 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 encontro 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 típica típico típico intenso 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 especializar especializarse convertir 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 desprezar desprezar satisfazer 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 complacer inmemorial 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 construtivo 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 compensar 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 encontro 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 típico 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 intenso intenso convertir 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 Inmemorial. Construtivo. Compensar. Compensar. Encuentro. Típica. Intenso. Especializar. Especializarse. Especializar. Especializarse. Trair. Traicionar. Dominar. Dominar. Primitivo. 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 Aviação. 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 Navegação. 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 Recurso. 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 agricultura incômodo moléstia trair traicionar dominar primitivo primitivo aviação aviação navegação navegação recurso recurso agricultura 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 incômodo incômodo moléstia trair traicionar trair traicionar dominar 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 primitivo 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 Navegação 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 Recurso 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 Temporário Temporal Temporário Temporal Par 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 Agricultura 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 Incômodo Molestia Incômodo Molestia Crueldade 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 Preencha Cumprir Preencha Cumprir Gerar Generar Gerar Generar Absoluto 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 Renderizar Hacer Renderizar Hacer Suplicar Rogar a Suplicar Rogar a Planar Remontar-se Planar Remontar-se Ajustar 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 Dissoluto 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 Rigoroso Estricto Rigoroso Estricto Crueldade, 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 preencha, preencha, cumprir, gerar, gerar, generar, absoluto, absoluto, renderizar, renderizar, hacer, suplicar, suplicar, rogar a, planar, planar, remontar-se, ajustar, 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 dissoluto, 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 rigoroso, rigoroso, Estricto, crueldad, 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 preencha, cumplir, preencha, cumplir, gerar, generar, gerar, generar, absoluto, 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 renderizar, hacer, renderizar, Hacer, suplicar, rogar a, suplicar, rogar a, planar, remontar-se, planar, remontar-se, Ajustar, 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 Dissoluto, 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 rigoroso, estricto, rigoroso, Estricto. Felicidade. 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 Antipatia. 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 Reação. Reacción. Reação. Reacción. Atmosfera. 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 Satélite. 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 Excesso. 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 Demora. Retrasar. Demora. Retrasar. Obrigação, 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 oráculo, 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 heredero, 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 felicidade, felicidade. Felicidade. Antipatia. 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 Reação. 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 Atmosfera. 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 Satélite. 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 Excesso. 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 Demora. Demora. Retrasar. Obrigação. Obrigação. Obligação. Orácul. Orácul. Oráculo. Heredero. Heredero. Felicidade. 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 Antipatia. 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 Atmosfera Satélite Excesso Demora Retrasar Obrigação 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 Obligação Oráculo 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 Heredero Heredero Heredero, heredero. Essencial, 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 essencial. Constante, 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 constante. Infinito, infinito, infinito. infinito estéril 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 distinto 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 especial 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 denso 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 diplomacia 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 testemunha testigo testemunha testigo ambíguo 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 essencial 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 constante 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 infinito infinito estéril 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 distinto 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 especial 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 denso 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 diplomacia 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 testemunha testemunha Testigo Ambíguo Ambíguo Essencial 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 Constante 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 Infinito 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 Estéril 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 Distinto 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 Especial, 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 especial Denso, 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 denso Diplomacia, diplomacia, diplomacia Testemunha, testigo Ambiguo, ambiguo Popa, topa, topa Anarquia, anarquia Escrutínio, escrutínio Escrutínio, escrutínio Escrutínio Reputação, reputación Reputação, reputación Esporão Estimular Esporão Estimular Categoria 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 Desgraça Condenar Desgraça Condenar Uso 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 Instituição 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 Utilitário Utilidade Utilitário Utilidade Popa 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 Anarquia 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 escrutínio 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 Reputação 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 Esporão Esporão Estimular Categoria 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 Desgraça Desgraça Condenar Uso 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 Instituição Instituição Institución Utilitário Utilitário Utilidade Popa Topa Popa Topa Anarquia 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 Escrutínio 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 Reputação Reputación Reputação Reputação Reputación Esporão Estimular Esporão Estimular Categoria Desgraça Condenar Desgraça Condenar Uso 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 Instituição 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 Utilitário Utilidade Utilitário Utilidade Panorama Paisaje Panorama Paisaje Posteridade 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 Descendencia 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 Desfaz Disfraz 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 Congresso 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 Álgebra 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 Geometria 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 Expedição. Expedição. Órbita. 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 Panorama. Panorama. Paisagem. Posteridade. 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 Descindência. 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 Desfarce. Desfarce. Disfraz. Congresso. 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 Álgebra. 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 Geometria. 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 Estado. Estado. Morar. Expedição. 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 Órbita. 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 Panorama. Paisagem. Paisagem. Panorama. Paisagem. Posteridade. 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 Descindência. 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 Disfraz. Disfraz. Congresso Algebra Geometria Geometria Estada Morar Estada Morar Expedição Expedición Expedição Expedición Expedición Órbita 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 Canal 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 Profecia 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 Devastação Estrago Devastação Estrago Vivido 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 Relação sexual Coito Relação sexual Coito Arrogante 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 Contra Encontra Contra Encontra Semelhante Semelhante Igual Semelhante Igual Identificação 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 Imaginário 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 Canal 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 Profecia 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 Devastação Estrago Vívido Vívido Relação sexual Coito Arrogante Arrogante Contra Contra Encontra Semelhante Semelhante Igual Identificação Identificação Imaginário 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 Canal 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 Profecia 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 Devastação Estrago Devastação Estrago Vívido Vívidos 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 Encontra. Contra. Encontra. Semelhante. Igual. Semelhante. Igual. Identificação. 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 Imaginário. 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 Impressionante. 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 Ansioso. 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 Área. Zona. Área. Zona. envergonhado, avergonzado, envergonhado, avergonzado, tarefa, assignación, tarefa, assignación, brisa, 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 trazer, traer, trazer, traer, atenção, atención, atención, con un ouro, celebrar, con un ouro, celebrar, Certo. Cierto. Certo. Cierto. Impressionante. 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 Ansioso. 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 Aria. Aria. Zona. Envergonhado. Envergonhado. Avergonzado. Tarefa. Tarefa. Asignación. Brisa. 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 Trazer. Trazer. Traer. Atenção. 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 Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Celebrar. Certo. 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 Cierto. Impressionante. 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 ansioso 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 área zona área zona envergonhado avergonzado envergonhado avergonzado tarefa assignación tarefa assignación brisa 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 trazer traer traer atenção 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 com o muro celebrar com o muro celebrar certo cierto 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 enganação engañar 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 faculdade universidad faculdade universidad queixa 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 conectar 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 conveniente 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 conversación 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 custo crédito Enganar decidir decidir Decidir. Enganação. Enganação. Enganhar. Faculdade. Faculdade. Universidade. Queixa. Queixa. Queira. Cunitar. Conectar. Conectar. Conveniente. 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 Conversação. Conversação. Conversación. Custo. 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 Crédito. 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 Enganar. Enganar. Enganhar. Decidir. 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 Enganação. Enganhar. Enganhar. Enganação. Enganhar. Faculdade. Universidade. Faculdade. Universidade. Universidade. Queixa. 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 Conectar Conveniente Conversação 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 Custo 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 Crédito 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 Enganar 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 Decidir Decidir Partem Salir Depender Depressivo Deprimido Descobrir Discussão Em dobro Doble Dúvida Educação 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 Esvaziar Vacio Esvaziar Vacio O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Partem, partem. Salir, depender, depender. Depender, depressivo, depressivo. Deprimido, descobrir, descobrir. Descubrir, discussão, discussão. Discussão, em lobro, em lobro. Doble, dúvida, dúvida. Duda, educação. Educação, esvaziar, esvaziar. Vacio, o suficiente, o suficiente. Partem, salir. Partem, salir. Depender, depender. Depender, depender. Depender, depender. Depender, depender. Descubrir, 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 depender. Em dobro. Doble. Em dobro. Doble. Dúvida. Duda. Dúvida. Duda. Educação. Educación. Educação. Educación. Esvaziar. Vacio. Esvaziar. Vacio. O suficiente. Suficiente. O suficiente. Suficiente. Igual. 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 Especialmente. 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 Exatamente. 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 Examinar. 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 Com licença, excusa, com licença, excusa, falha, fracasso, falha, fracasso, justo, justa, justo, justa, apertar, Sujetar, apertar, sujetar, previsão, pronóstico, previsão, pronóstico, franco, 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 igual, igual. Especialmente. Especialmente. Exatamente. 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 Examinar. Com licença, com licença, excusa, falha, falha, fracasso, justo, justo, justa, apertar, apertar, Sujetar. Previsão. 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 Pronóstico. Franco. 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 U ruba 70 Celso tão kırải doуждat ilící données abordar uma kalobe de 167, זה também maluringpe tal Normalmente. Exatamente. Especialmente. 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 Exactamente. E exactamente. Es precisamente. Examinar. 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 Com licença. Excusa. Com licença. Excusa. Falha. Fracaso. Falha. Fracaso. Justo. Justa. Justo. Justa. Apertar. Surretar. Apertar. Surretar. Previsão. Pronóstico. Previsão. Pronóstico. Franco. 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 Inseto. Insecto. 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 Em vez de. En lugar. Em vez de. En lugar. Faça um plano. Plano. Hacer um plano. Faça um plano. Hacer um plano. Certificar-se de que? Asegurar-se. Certificar-se de que? Asegurar-se. Ocupação. 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 prisão, 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 secretário, secretário secretário, Silêncio Temperatura Comércio Inseto Insecto Em vez de Em lugar Faça um plano Faça um plano Hacer um plano Certificar-se por quê? Certificar-se por quê? Asegurar-se Secretário Silêncio 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 Temperatura 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 Comércio 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 Inseto Insecto 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 Hacer um plano Faça um plano Hacer um plano Certificar-se por quê? Asegurar-se Certificar-se por quê? Asegurar-se Ocupação 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 Prisão prisão, 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 prisão. secretário, 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 secretário. silêncio, 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 silêncio. Temperatura Comércio Vegetal Alegre 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 Limitar Estrecho Limitar Estrecho Recorrer Recurso Recorrer Recurso Situação 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 Deleite 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 Almirante Almirante Amirante Almirante Tesouro Tesouro, 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 admiração, 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 assentimento, assentir, assentimento, assentir, vegetal, vegetal. Vegetal Alegre Alegre Limitaz Estrecho Recorrer Recorrer Recurso Situação 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 Deleite 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 Almirante 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 Tesouro 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 Admiração Admiração Admiración Assentimento 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 Vegetal 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 Recurso. Recorrer. Recurso. Situação. 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 Deleite. 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 Almirante. 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 Tesouro. 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 Admiração. Admiración. Admiração. Admiración. Assentimento. Assentir. Assentimento. Assentir. Renda. Ingresos. Renda. Ingresos. Combustível. Combustible. Combustível. Combustible. Móvel. 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 Abrigo. 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 Territorio. 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 imitação, 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 imitación, alternativa, 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 Alternativa Folhagem 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 Prefácio 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 Travessura 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 Renda Renda Ingressos Combustível 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 Mobília Mobília Mueble Abrigo 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 Território Território Imitação Imitação Imitación Alternativa 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 Folhagem 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 Prefácio 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 Travessura 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 Renda Ingressos Ingressos Renda Ingressos Combustível 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 Múbília Múbile Múbile Mobília Múbile 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 Abrigo 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 Physio Chapagna Abrigo Território 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 Imitação 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 Imitación Alternativa 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 Folhagem Folhagem, folhagem, prefácio, 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 prefácio. Travessura, 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 saída, salida, saída, superfície, 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 barganha, negociar, barganha, negociar, atrasar para, estar tarde para, atrasar para, estar tarde para, ignorância, 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 ignorância. Popularidade, 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 popularidade. mercadoria, mercancias, antecessor, predecessor, hospitalidade, 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 traço, rasgo, traço, rasgo, saída, saída, salida, superfície, superfície, barganha, barganha, negociar, atrasar para, atrasar para, estar tarde para, ignorancia, 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 popularidade, 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 mercadoria, mercadoria, mercancias, antecessor, antecessor, predecessor, hospitalidade, 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 traço, traço, rasgo, saída, salida, saída, salida, superfície, 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 barganha, negociar, barganha, negociar, atrasar para, estar tarde para, atrasar para, estar tarde para, ignorancia, 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 popularidade, 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 mercadoria, mercancias, mercadoria, mercancias, mercadoria, mercancias, antecessor, predecessor, antecessor, predecessor, hospitalidade, 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 traço, rasgo, traço, rasgo, traidor, 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 enigma, 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 consolo, consuelo, consolo, visão, visión, 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 traição, traición, 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 pasto, 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 Renome Renombre Renome Renombre Embarcação Buque Embarcação Buque Espécime Muestra Espécime Muestra Vestígio Rastro Traidor 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 Enigma Enigma Consolo Consolo Consuelo Visão 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 Traição 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 Pasto 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 Renome 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 Renombre Embarcação 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 Buque Espécime 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 Mostra Vestígio 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 Rastro Traidor 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 Enigma 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 Consuelo Visão Traição Pasto Renome Embarcação 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 Boquê Espécime Muestra Espécime Muestra Vestígio Rastro Vestígio Rastro Descanso Suenho Descanso Suenho Cláita Cosecha Cláita Cosecha Tato Tacto 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 Elemento 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 Dor Angustia Dor Angustia Tumulto Alboroto Tumulto Alboroto Templança 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 Temperamento 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 Expansão Expansión Expansão Expansión Intenção Intención Intenção Intención Descanso Descanso Suenho Colheita Colheita Cosecha Tato Tato Tacto Elemento 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 Dor Angustia Tumulto Alboroto Temperanza Temperanza Templanza Temperamento 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 Expansão Expansão Expansión Intenção Intenção Intención Descanso Suenho Suenho Descanso Suenho Colheita Cosecha Colheita Cosecha Colheita Tato Tacto El objeto Elemento Elemento Dor Angustia Angustia Langustia Mundo Alboroto Tumulto Alboroto Temperança Templança Temperança Templança Temperamento 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 Expansão 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 Intenção 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 Relance Vistazo Relance Vistazo Veia Vena Veia Vena Concusão Conclusão 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 Revolta 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 Pessimista Pessimista Devernaio Ensueño Mistura Mezcla Especialista Experto Éxtasis Pionero Relance Veia Vena Conclusão Conclusão Revolta 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 Pessimista 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 Devernaio Devernaio Ensueño Mistura Mezcla Especialista 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 Experto Estes Estes Éxtasis Pionero 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 Relance Vistaz Vistazo Vistazo Vem 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 Conclusão 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 Revolta 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 Pessimista 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 Mistura Mezcla Mistura Mezcla Especialista Experto Especialista Experto Estes Éxtasis Estes Éxtasis Pioneiro Pionero 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 Vingança Venganza Vingança Venganza Montante Cantidad Montante Cantidad Reposo 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 Autor 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 Público Audiencia Público Audiencia Trono 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 Perspetiva Panorama Perspetiva Panorama Expressão 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 Subúrbio 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 Desculpa 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 Vingança 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 Venganza Montante Montante Cantidad Reposo 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 Autor 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 Público Público Audiencia Trono 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 Perspetiva Perspetiva Panorama Expressão 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 Subúrbio 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 Desculpa Desculpa Disculpa Vingança Vengança Vingança Vengança Montante Cantidade Montante Cantidade Reposo 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 Autor 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 Público Audiencia Público Audiencia Trono 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 Perspetiva Panorama Perspetiva Panorama Expressão 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 Subúrbio 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 Desculpa Disculpa 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 Proposta 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 Estágio Fase Estágio Fase Suboriar Condimento Suboriar Condimento Drenar Desacue Drenar Desacue Nacionalidad 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 Entrada 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 Chegada Llegada Chegada Ameaçadas Ameaçadas de extinção Em peligro de extinção Ameaçadas de extinção Em peligro de extinção Em peligro de extinção Maioria 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 Região 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 Proposta 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 Estágio 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 NACIONALIDAD ENTRADA 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 CHEGADA CHEGADA LLEGADA AMEAÇADAS DE EXTINCIÃO AMEAÇADAS DE EXTINCIÃO EM PELIGRO DE EXTINCIÓN MAIORIA MAIORIA REGIÃO REGION PROPOSTA 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 ESTÁGIO FASE ESTÁGIO FASE SUBURIAR CONDIMENTO CONDIMENTO DENAR DESAGUE DESAGUE DENAR DESAGUE 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 NACIONALIDAD 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 ENTRADA 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 chegada, 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 llegada, ameaçadas de extinção, em peligro de extinção, ameaçadas de extinção, em peligro de extinção, maioria, 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 região, 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 temos, obstinado, temos, obstinado, pista, 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 parlamento, 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 juramento, 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 juramento receita, ingressos, receita, ingressos, imenso, enorme, imenso, enorme, caçar, 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 pressão, 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 gileira, glaciar, gileira, glaciar, temos, temos, obstinado, pista, 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 parlamento, parlamento, juramento, 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 raro, raro, receita, receita, ingressos, imenso, imenso, enorme, caçar, 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 pressão, 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 gileira, gileira, glaciar, temos, obstinado, temos, obstinado, pista, 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 parlamento, 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 juramento, 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 raro, 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 Receita, ingressos, receita, ingressos, imenso, enorme, imenso, enorme, caçar, 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 pressão, 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 geleira, glaciar, geleira, glaciar, metrópole, 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 predaria, pradera, predaria, pradera, verso, cuna, verso, cuna, incidente, 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 incapacidade, 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 compactar, compacto, compactar, compacto, Pacto. Eleção. Elecção. 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 Caridade. 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 Chaminé. Tubo de lâmpara. Chaminé. Tubo de lâmpara. Ministro. 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 Metrópole. 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 Predaria. Predaria. Pradera. Verso. Verso. Cuna. Incidente. 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 Incapacidade. 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 Compactar. 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 Compacto. Eleção. Eleção. Elecção. Caridade. 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 Chaminé. 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 Tubo de lâmpara. Ministro. 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 Metrópole. 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 Predaria. Pradera. 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 Verso. Cuna. Verso. Cuna. Incidente. 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 Incapacidade. 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 compacto, compactar, compacto, eleição, 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 caridade, 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 chaminé, tubo de lâmpara, ministro, 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 levantar, aumento, levantar, aumento, reciclar, 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 distância, 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 armazenamento, almacenamento, armazenamento, almacenamento, cena, escena, cena, escena, gesto, 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 de uma vez, a la vez, de uma vez, a la vez, directo, 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 conducta, 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 aspecto, 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 levantar, 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 aumento, e, acessar, 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 ac Escena Gesto Gesto De uma vez A la vez Direto Direto Conducta Aspeto Aspecto Levantar Aumento Levantar Aumento Reciclar 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 Distância Distancia Distância Distancia Armazenamento Almacenamiento Armazenamento Almacenamiento Escena 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 Gesto 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 De uma vez A la vez A la vez De uma vez A la vez Direto Directo 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 Conducta 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 Aspecto 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 Colónia Colónia Finalmente Al menos Finalmente Al menos Comportamento 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 Decair 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 Pano Paño Pano Paño Imigrante Emigrante 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 Filosofia 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 Vítima Víctima Vítima Víctima Bilhão Mil Milhões Bilhão Mil Milhões Armamento 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 Colónia 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 Finalmente Finalmente Al menos Comportamento 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 Decair 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 Pano 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 Paño Imigrante 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 Emigrante Filosofia 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 Víctima Víctima Billhão 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 Mil Mil Milhões armamento 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 colónia 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 finalmente al menos finalmente al menos comportamento 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 decair decaer decair decaer pano paño pano paño inmigrante emigrante 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 filosofía 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 vítima, víctima, 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 bilhão, mil milhões, bilhão, mil milhões, armamento, 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 de uma vez só. Em seguida, de uma vez só, em seguida, finalmente, al final, finalmente, al final, informação, 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 ponto, 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 interação, 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 interacción, entrevista, 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 principalmente, 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 guerra, 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 Nativo, 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 nem, ninguno, nem, ninguno. De uma vez só, de uma vez só. Em seguida. Finalmente, finalmente. Al final. Informação. 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 Ponto. 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 Interação. Interação. Interacción. Entrevista. 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 Principalmente. 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 Guerra. 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 Nativo. 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 Nem. Nem. Ninguno. De uma vez só. En seguida. De uma vez só. En seguida. Finalmente. Al final. Finalmente. Al final. Informação. Informação. Información. Informação. Ponto Interação 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 Entrevista 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 Principalmente 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 Guerra 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 Nativo 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 nem ninguno nem ninguno obedecer 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 operar funcionar operar funcionar operação 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 pena lástima pena lástima produzir produce produzir produce provar 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 rapidamente 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 reduzir reducir 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 geladeira refrigerador geladeira refrigerador recusar desperdícios recusar desperdícios obedecer obedecer operar 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 funcionar opressão opressão operação operação pena pena lástima produzir produzir produce provar provar rapidamente 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 reduzir reduzir reducir geladeira geladeira refrigerador refrigerador recusar recusar refrigerador recusar recusar desperdícios obedecer 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 operar operar funcionar operar funcionar operar funcionar operação 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 Produzir, produce, produzir, produce, provar, 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 rapidamente, 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 rapidamente. Reduzir Geladeira Refrigerador Refrigerador Recusar Desperdícios Recusar Desperdícios Religioso 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 Exigir 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 Resposta Respuesta 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 Rezo Reutilizar Rezo Reutilizar Segurança La Seguridad Segurança La Seguridad Senior Mayor Senior Mayor Sentido 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 Servir 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 Afiado Agudo Afiado Agudo Agudo Passear Turismo Passear Turismo Religi Religi Religiu Religioso 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 Exigir Exigir Resposta. 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 Rezo. Rezo. Reutilizar. Segurança. Segurança. La Seguridad. Senor. Senor. Maior. Sentido. 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 Servir. 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 Afiado. Afiado. Agudo. Passear. 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 Turismo. Religioso. 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 Exigir. 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 Resposta. 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 Rezo. Reutilizar. Rezo. Reutilizar. Segurança. La Seguridad. Segurança. La Seguridad. Saúde. Maior. Sentido. 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 Servir. Servir. Servir Servir Afiado Agudo Afiado Agudo Passear Turismo Passear Turismo Subtrair 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 Sugerir 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 Descanse Descansar Descanse Descansar Imposto 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 Do que? 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 Tor Excursión Tor Excursión Calças Pantalones Calças Pantalones Unión 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 Valioso 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 Lazer 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 Ócio Subtraír 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 Sugerir 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 Descanse Descansar Imposto Imposto Do que? Do que? Que? Tor Tor Excursión Calças Calças Pantalones Unión Unión Valioso Valioso Lazer Lazer Ócio Subtrair Subtraer Subtraer Sugerir 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 Descansar 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 Imposto 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 Do que? Que? Do que? Que? Tor Excursión Tor Excursión Calças Pantalones Calças Pantalones Unión 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 Valioso 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 propriedade, 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 planeta, 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 organização, 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 nomear, nombrar, nomear, nombrar, competir. competir, 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 acusação, enjuiciamiento, acusação, enjuiciamiento, tortura, 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 graduado, 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 física, 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 chalé, cabanha, chalé, cabanha, propriedade, 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 planeta, planeta, organização, 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 nomear, nomear, nombrar, competir, 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 acusação, acusação, enjuiciamiento, tortura, 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 graduado, 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 física, 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 chalé, chalé, cabanha, propriedade, 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 planeta, 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 organização, 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 Organização Organização Nomear Nombrar Nomear Nombrar Competir 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 Acusação Enjuiciamiento Acusação Enjuiciamiento Tortura 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 Graduado 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 Física 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 Chalé Cabanha Chalé Cabanha Riqueza 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 Todo 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 Sei Sim Sei Sim Abandono Abandonar Abandono Aceitar 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 lograr, conquistar, lograr, viciado, adicto, viciado, adicto, adolescência, 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 vantagem, 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 riqueza, 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 todo, 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 sei, sei, sim, abandono, abandono, abandonar, aceitar, 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 conta, 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 conquistar, 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 lograr, viciado, viciado, adicto, adolescência, 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 vantagem, vantagem, ventaja, riqueza, 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 todo, 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 sei, sim, sei, sim, abandono, abandonar, abandonar, abandono, abandonar, abandonar, aceitar, 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 Conquistar. Lograr. Viciado. Adicto. Adicto. Adolescência. Vantagem. Anunciar. 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 Aconselhar. Asesorar. Aconselhar. Asesorar. Analisar. 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 Antiguidade. Antiguo. Antiguidade. Antiguo. Argumento. 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 Auxiliar. Ajudar. Auxiliar. Ajudar. Associado. Associar. Associado. Associar. Atrai. Atraer. Atrai. Atraer. Horrible. 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 Dobrar. Curva. Dobrar. Curva. Curva. Anunciar. Anunciar Anunciar Aconselhar Aconselhar Asessorar Analisar 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 Antiguidade Antiguidade Antiguo Argumento 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 Auxiliar Auxiliar Ajudar Associado Associado Asociar Atrai Atrai Atraer Horrível Horrível Horrible Dobrar Curva Anunciar 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 Aconselhar Aconselhar Asessorar Aconselhar Asessorar Aconselhar Analisar 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 Antiguo, antiguidade, antiguo, argumento, 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 auxiliar, ajudar, auxiliar, ajudar, associado, associar, associado, associar, atrai, atraer, 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 horrível, 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 horrible, dobrar, curva, dobrar, curva, beneficio, 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 respirar, 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 capaz, 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 cultar, recoger, cultar, recoger, Comparar 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 Complicado 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 Componente 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 Concentrado Concentrado Concentrado, conceito, 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 condição, 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 Beneficio 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 Respirar 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 Capaz 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 Cultar Cultar Recoger Comparar 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 Complicado 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 Componente 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 Concentrado 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 Conceito Conceito Concepto Condição Condição Condición Beneficio 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 recolher comparar complicado Complicado, Complicado. Componente, Componente, Componente. Concentrado, Concentrado. Concentrado, Conceito. concepto, conceito, concepto, condição, 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 conformar, ajustar-se, conformar, ajustar-se, enfrentar, confrontar, enfrentar, felicitar, 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 considerar, 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 consultar, 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 CONTACTO RESUMIR CONTRASTE CONVENIÊNCIA 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 COLABORAR COOPERAR COOPERAR CONFORMAR CONFORMAR AJUSTARSE ENFRENTAR ENFRENTAR FUICITAR 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 FELICITAR CONSIDERAR 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 CONSULTAR 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 Contato Contacto Resumir Resumir Contrastes 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 Convenience 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 Colaborar Cooperar Conformarse Ajustarse 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 Enfrentar Confrontar Enfrentar Confrontar Enfrentar Felicitar 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 Consultar, consultar, consultar. Contacto, 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 contacto. Resumir, 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 resumir. Contrastes, contraste. Contraste, contraste, conveniência, 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 colaborar, cooperar, cooperar, prever, predecir, prever, predecir, cooperação, 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 criatura, chapinha, palmadita, dívida, deuda, deuda, declínio, disminución, declínio, disminución, escolher, recoger, escolher, recoger, decorar, 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 diminuir, disminución, diminuir, disminución, defeito, defecto, Defeito, defecto, prever, prever, predecir, cooperação, cooperação, cooperación, Criatura, 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 chapinha, chapinha, palmadita, dívida, dívida, Deuda, declínio, 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 disminución, escolher, escolher, recoger, decorar, 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 diminuir, 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 disminución, Defeito, 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 defecto, prever, predecir, prever, Dec narrow, predecir, cooperação, cooperación, 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 cooperação, cooperación, Criatura 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 Tepinha Palmadita Tepinha Palmadita Dívida Deuda Dívida Deuda Declínio Disminución Declínio Disminución Escolher Recoger Escolher Recoger Decorar 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 Disminuir Disminución Disminuir Disminución Defeito Defecto 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 Entregar 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 Descrever 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 Bagatela Nimidad Bagatela Nimidad O comunismo Comunismo O comunismo Comunismo Maré Marea Marea Espetáculo Espectáculo Espetáculo Espectáculo Estátua 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 Sermão 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 Perságio Preságio 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 Diámetro 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 Entregar 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 Descrever 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 Bagatela Bagatela Nimedade O comunismo O comunismo Comunismo Maré Maré Marea Espetáculo Espetáculo Estátua 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 Sermão 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 Preságio 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 Diâmetro 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 Entregar 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 Descrever Descrever Bagatela O comunismo Maré Mare Mare Espetáculo 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 Estátua 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 Sermão 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 Preságio 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 Diâmetro 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 Adversidade 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 Laço Trampa Laço Trampa Satisfação 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 Satisfacción Estado Inmueble Estado Inmuebles Orador 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 Resgatar Rescate 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 Prado 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 Escassez 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 Desilusão 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 Decreto 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 Laço, laço, trampa, satisfação, 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 estado, estado, inmuebles, orador, 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 resgatar, resgate, prado, 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 escassez, 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 desilusão, 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 decreto, 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 adversidade, 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 laço, trampa, laço, trampa, satisfação, 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 estado, inmuebles, estado, inmuebles, Orador, 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 resgate, 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 prado, 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 Orador, 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 resgate, 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 resgate. escassez, 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 desilusão, 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 decreto, 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 perigo, peligro, perigo, peligro, padronizar, modelo, padronizar, modelo, fluido, 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 discípulo, 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 máxima, 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 milhares de, milhares de, milhares de, milhares de, Dramaturgo Trégua Publicar Inspiração Inspiração Perigo Peligro Padronizar Modelo Fluido Fluido Discípulo Máxima 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 Milhares de Milhas de Dramaturgo 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 Trégua 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 Publicar 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 Inspiração Inspiração Perigo 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 Padronizar Modelo Padronizar Modelo Fluido 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 Discípulo 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 Máxima 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 Milhares de Miles de Miles de Dramaturgo 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 Trégua 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 Publicar 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 Inspiração 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 Atrito Fricción Atrito Fricción Digestão Digestión Digestão Digestión Versículo Verso 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 Consalho Consejo Consalho Consejo Símbolo Simbólico 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 Valor 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 Transição Transición Transição Transición Transición Pausa 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 Silencioso Silencio Silencioso Pagão Pagão Pagano Pagão Pagano Atrito Atrito Fricción Digestão Digestão Digestión Versículo Verso Verso Consalho 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 Simbólico Simbólico Valor Valor Valor. Valor. Transição. 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 Pausa. 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 Silencioso. Silencioso. Silêncio. Pagão. Pagão. Pagano. Atrito. Fricción. Atrito. Fricción. Digestão. Digestión. Digestão. Digestión. Versículo. Verso. 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 Consalho. Consejo. 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 Símbolo. Simbólico. Símbolo. Simbólico. Valor. 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 Transição. Transición. Transição. Transición. Pausa. 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 Silencioso, silencio, silencioso, silencio. Pagão, pagano, pagão, pagano. Conferência, 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 conferência. Que vale a pena? Valor. Que vale a pena? Valor. Acesso. Acceso. Acesso. Acceso. Acompanhar. 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 Ereje. Ereje. Orientação. 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 Obstáculo. 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 Pedir desculpas. Madeira. Majestade. Conferência. Que vale a pena? Valor. Acesso. Acompanhar. 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 Iras. 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 Orientação. Orientação. Obstáculo. 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 Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Madeira. 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 Majestade. Majestade. Conferência. 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 Que vale a pena? Valor. Que vale a pena? Valor. Acesso. Accesso. Acesso. Accesso. Acompanhar. 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 Eres. Ereje. 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 Orientação. Orientación. Orientação. Orientación. Obstáculo. 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 Pedir desculpas. Pedir disculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Madeira. 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 Majestade. 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 obra-prima, obra-maestra, obra-prima, obra-maestra, estatura, 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 assumir, 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 astronauta, 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 retorta, 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 Cl comprenda consequência Consecuencia política 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 Aniversário 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 Alcanço Alcançar Alcanço Alcançar Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Obra-prima Obra-prima Obra-maestra Estatura 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 Assumir 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 Astronauta 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 Retorta 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 Consequência 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 Política 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 Aniversário 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 Alcanço 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 Alcançar Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Punto de vista Ponto de vista Obra-prima Obra-maestra Obra-prima Obra-maestra Estatura Estatura Assumir 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 Astronauta 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 retorta consequência política 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 aniversário 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 alcance 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 alcançar ponto de vista ponto de vista testemunho 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 refúgio 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 solução 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 acessível disponível disponível acessível disponível prémio 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 procriar raza procriar raza estranho torpe estranho torpe barrera 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 carne testemunho 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 refúgio 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 solução 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 acessível 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 disponível prémio 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 procriar procriar Raza Estranho Estranho Torpe Barrera Barrera Comportes Comportes Comportar-se Carne 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 Testemunho 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 Refugio 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 Solução 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 Acessível Disponible Acessível Disponible Premium 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 Procriar Raza Procriar Raza Estranho Torpe Estranho Torpe Barrera 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 Comportes Comportar-se Comportes Comportar-se Carne 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 Destino Desenvolve 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 Diligente 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 Dividir 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 Dever 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 Económico 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 Emergência 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 Emergencia Empregar Emplear Empregar Emplear Habilitar 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 Incentivar Animar Incentivar Animar Destino 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 Desenvolve Desenvolve Desarrollar Diligente 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 Dividir 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 Viver Viver Deber Económico 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 Emergência 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 Emplear Habilitar 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 Incentivar 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 Animar Destino 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 Desenvolve 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 Diligente Diligente Diligente. 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 Dividir. 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 Viver. Deber. Viver. Deber. Econômico. 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 Emergência. 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 Empregar. Emplear. Empregar. Emplear. Habilitar. 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 Incentivar. Animar. Incentivar. Animar. Inimigo. Enemigo. Inimigo. Enemigo. Meio ambiente. Meio ambiente. Ambiente. Meio ambiente. Ambiente. Apagar. Borrar. Apagar. Borrar. Exposição. Exposición. Exposição. Exposición. Explicar. 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 Explique. Explicar. Explorar. 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 Extinto. 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 Fascinar. Fascinar. Feroz. Figura. Figura. Inimigo. Enemigo. Meio ambiente. Meio ambiente. Ambiente. Apagar. Apagar. Borrar. Exposição. Exposição. Exposición. Explicar. Explicar. Explique. Explorar. 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 Extinto. 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 Fascinar. 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 Feroz. 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 Figura. 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 Inimigo. Enemigo. Inimigo. Enemigo. Meio ambiente. Ambiente. Meio ambiente. Ambiente. Apagar. Borrar. Apagar. Borrar. Exposição. Exposición. 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 Explicar. Explique. Explicar. Explique. Explorar. explorar extinto fascinar fascinar feroz figura gripe gripe dobra doblez dobra doblez frágil 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 generoso 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 pressa prisa imaginação imaginación 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 inmediato 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 incluir 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 aumentar incrementar 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 incrível increíble incrível increíble gripe 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 frágil 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 generoso 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 pressa 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 prisa imaginação 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 imaginación imediato imediato inmediato incluir 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 aumentada 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 incrementada incrementada increíble incrível increíble increíble gripe 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 dobra, doblez, dobra, doblez, frágil, 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 generoso, 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 pressa, 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 imaginação, imaginación, imaginación, imediato, inmediato, inmediato, incluir, 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 aumentar, incrementar, aumentar, incrementar, incrível, increíble, 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 independente, 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 industria, 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 infantil, 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 informar, 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 Instrução 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 Insulto 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 Intentar 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 Interpretar Interpretar interpretar, convite, invitación, irritar, 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 independente, independente, independiente, indústria, 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 infantil, infantil infantil informar, informar informar instrução, instrução instrucción insulto, insulto Insulto Intentar Intentar Interpretar Interpretar Convite Convite Invitación Irritar 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 Independiente 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 Indústria Indústria In natura Industria Infantil Informar Instrução 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 Insulto Intentar Interpretar 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 Convite Invitación Convite Invitación Irritar 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 Necessário 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 Vizinhança Barrio Vizinhança Barrio Transbordar Rebosar Transbordar Rebosar Culpa 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 Alvo Objetivo Alvo Objetivo Risco Riesgo Risco Riesgo Humanidade 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 Química 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 Proposição Proposición 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 Miniatura Necessário 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 Vizinhança Vizinhança Barrio Transbordar Transbordar Reboçar Culpa 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 Alvo Alvo Objetivo Risco Risco Riesgo Humanidade 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 Química 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 Proposição 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 Miniatura 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 Necessário 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 Barrio Vizinhança Barrio Transbordar Reboçar Transbordar Reboçar Culpa 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 Alvo Objetivo Alvo Objetivo Risco Riesgo Risco Riesgo Humanidad 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 Química 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 Proposição 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 Proposición Miniatura 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 Ligação Providência Compaixão Domínio Angústia Instalação Higiene Conspiração 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 Conformidade 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 Permissão Permisso Permissão Permisso Ligação, ligação. Enlace. Providência, providência. Providência. Compaixão, compaixão. Compassion. Domínio, domínio. Domínio, angústia. 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 Instalação. Instalação. Instalaciones. Higiene. Higiene. Conspiração. 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 Conformidade. 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 Permissão. Permissão. Permisso. Ligação. Enlace. Enlace. Ligação. Enlace. Enlace. Providência. 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 Compaixão. 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 Instalação Higiene Conspiração Conspiração Conformidade 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 Permissão Permisso Permissão Permisso Persuadir 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 Vencimento Debido Vencimento Debido Profissão Profesión Profissão Profesión Propor Proponer Proteger 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 Propósito 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 prejudicial, perjudicial, prejudicial, perjudicial, dura, duro, dura, duro, recomendar, 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 Recomendar. Permanecer. 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 Persuadir. 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 Vencimento. Vencimento. Debido. Profissão. 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 Propor. Propor. Proponer. Proteger. 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 Propósito. 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 Prejudicial. Prejudicial. Perjudicial. Dura. Dura. Duro. Recomendar. 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 Permanecer. 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 Persuadir. persuadir 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 vencimento devido vencimento devido profissão 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 propor proponer proteger 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 propósito 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 prejudicial perjudicial prejudicial, perjudicial, dura, duro, dura, duro, recomendar, 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 permanecer, 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 lembrar, recordar, lembrar, recordar, garantia, 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 idêntico, 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 Identificar Expandir Habitar Inspirar 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 Germe Germe Germen Gravidade Gravedade 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 Flutuador 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 Flutador Lembrar Lembrar Recordar Garantia 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 Identicum Identicum Identico Identificar 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 Expandir 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 Habitar 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 inspirar, 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 germe, germe, germen, gravidade, 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 flutuador, 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 lembrar, recordar, lembrar, recordar, garantia, 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 identicum, identifico, identico, identificar, 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 Expandir Habitar Inspirar 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 Germe Germen Germe Germen Gravidade Gravedade 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 Flutuador 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 Amor Motivo Amor Motivo Interagir Interactuar Interagir Interactuar Repreender Reganho Repreender Reganho Imitar 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 Fiel 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 Predizer Predecir Predizer Predecir Tonte Mareado Tonte Mareado Seca Sequia Sequia Nervo Nervio Nervo Nervio Voga Voga Moda Voga Moda Amor 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 Motivo Interagir 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 Interactuar Interactuar Repreender 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 Reganho Imitar 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 Fiel 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 Predizer 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 Tonte 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 Mareado Seca 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 Sequia Nervo Nervo Nervio Voga 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 Moda Amor Amor Motivo Amor Motivo Amor Interagir Interactuar Interagir Interagir Interactuar Repreender Reganho Reganho Imitar 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 Fiel 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 Predizer 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 Tonte Mareado Tonte Mareado Seca Sequia Seca Sequia Nervo Nervio Nervo Nervio Voga Moda Voga Moda Ditador Dictador Ditador Dictador Desordem Trastorno Desordem Trastorno Câncer 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 Legislação 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 Simetria 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 Antigüedad 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 dobrado, 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 padrão, estándar, padrão, estándar, dispositivo, 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 Contágio 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 Ditador Ditador Dictador Desordem Desordem Trastorno Câncer 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 Legislação Legislação Legislación Simetria 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 Antiguidade 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 Dobrado 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 Padrão Padrão Estandar Dispositivo Dispositivo Contágio 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 Dictador 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 Desordem Trastorno Desordem Trastorno Câncer, 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 câncer. Legislação, 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 legislação. Simetria, 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 simetria. Antiguidade 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 Dobrado Doblado Dobrado Doblado Padrão Estandar Padrão Estandar Dispositivo 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 Contágio 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 Contagio Sátira Satira Sátira Sátira Sensato 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 Sensível 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 Sério Grave Sério Grave Garantir Asegurar Garantir Asegurar Tintura Colorante Ilegalmente 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 Orgulhoso 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 Trimestre 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 Repetir Sátira Sátira Sensato 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 Sensível Sério Sério Grave Garantir Asegurar Tintura Colorante Ilegalmente 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 Orgulhoso 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 Trimestre 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 Repetir 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 Sátira 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 Sensato 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 Sensível Sensible Sensível Sensible Sério Grave Sério Grave Garantir Asegurar Garantir Asegurar Tintura Colorante Tintura Colorante Ilegalmente 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 Orgulhoso 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 Trimestre 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 Repetir 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 Sofra Sofrir Sofra Sofrir Cercar Rodear Cercar Rodear Formidável Estupendo Formidável Estupendo Terapia 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 Assim sendo Por lo tanto Assim sendo Por lo tanto Transferir 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 Transporte 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 Tratar 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 Tratar, triunfo, 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 único, 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 sofrer, 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 cercar, cercar. Rodear, formidável, formidável, estupendo, terapia, 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 assim sendo, assim sendo, por lo tanto, transferir. Transferir, transferir, transporte, 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 tratar, tratar, tratar. Tratar, triunfo, 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 único, 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 sofrer, 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 Cercar, rodear, cercar, rodear. Formidável, estupendo, formidável, estupendo. Terapia, 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 assim sendo, por lo tanto, Assim sendo, por lo tanto, transferir. Transferir, transferir, transferir. Transporte, 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 Tratar, 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 tratar. Triunfo Único A não ser que... A não ser que... A não ser que... Bem-estar... 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 Difundido... Extendido... Extendido... Ferida... Herida... Importam... Importar... Importam... Importar... Significar... Media... Significar... Media... Oficial... Opinião... 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 Próprio... 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 A não ser que... A não ser que... A não ser que... Bem-estar... 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 Difundido... Extendido... Ferida... Ferida... Herida... Importam... Importam... Importar... Significar... Comer... Media... Remédio... Remédio... Medicina... Oficial... 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 Opinião... 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 Próprio. Próprio. A não ser que. A não ser que. A não ser que. A não ser que. Bem-estar. 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 Difundido. Extendido. Difundido. Extendido. Frida. Herida. Frida. Herida. Importam. Importar. Importam. Importar. Significar. Média. Remédio. Medicina. Remédio. Medicina. Oficial. Oficial. Opinião. 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 Próprio. 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 Período 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 Sólido 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 Portanto Assim Portanto Assim De várias Vários De várias Vários Veículo 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 Compartilhar Compartir Compartilhar Compartir Estante 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 Peorar Empeorar Peorar Empeorar Adoração Rendir Culto Adoração Rendir Culto Deslizar Diapositiva Deslizar Diapositiva Período Período Sólido 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 Portanto 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 Assim De várias De várias De várias Vários Vamos Veículo Veículo Vehículo Compartilhar 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 Compartir Estante 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 Piorar Piorar. Empeorar. Adoração. Adoração. Rendir culto. Deslizar. Deslizar. Diapositiva. Período. 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 Sólido. 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 Portanto. Assim. Portanto. Assim. De várias. Vários. De várias. Vários. VEHÍCULO. 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 Compartilhar. Compartir. Compartilhar. Compartir. Estante Peorar Adoração Rendir culto Deslizar Diapositiva Resolver Em breve Pronto Dorido Dolorido Son Sonar Son Sonar Falar Hablar Falar Hablar Gastar 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 Censura 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 Abono Tolerancia Abono Tolerancia Campanha Campana Campanha Campana Aparalho 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 Resolver 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 Em breve Em breve Em breve Pronto Dorido Dorido Son 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 Falar 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 Hablar, gastar, 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 censura, 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 é bono, é bono, tolerancia, campanha, campanha. Aparalho, aparato, resolver, 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 em breve, pronto, em breve, pronto. Dorido, dolorido, dorido, dolorido. Son, sonar, son, sonar. Falar, hablar, 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 gastar, 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 gastar. Censura, 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 censura. Ebono, tolerancia. Ebono, tolerancia. Campaña, campana. Campaña, campana. Aparalho, aparato. Aparalho, aparato. Construir. Arte, construir. Arte. Implemento. Implementar. Implemento. Implementar Catástrofe Catastrofe 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 Acidente 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 Distrito 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 Direção direcção 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 limite 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 postregar posponer postregar posponer permitir permiso permitir permiso exagerar 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 construir construir arte implemento implemento implementar catástrofe 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 acidente 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 distrito distrito direcção 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 limite 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 postregar 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 pósponer permitir permitir permiso exagerar 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 Construir Arte Construir Arte Implemento Implementar Implemento Implementar Catástrofe 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 Acidente 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 Distrito 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 Direção Direção Dirección Direção Dirección Limite 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 Límite Postregar Posponer Postregar Posponer Permitir Permiso Permitir Permiso Permiso Exagerar 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 Equipar 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 Enfeite Ornamento Enfeite Ornamento Fornecer Proporcionar fornecer, proporcionar, avançar, 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 embarcar, embarcar-se, embarcar, embarcar-se, florescer, 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 privar, 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 derivar, 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 República. República. Alegrar. Alegrar-se. Alegrar. Alegrar-se. Equipar. 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 Enfeite. Enfeite. Ornamento. Fornecer. Fornecer. Proporcionar. Avançar. 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 Embarcar. Embarcar. Embarcar-se. Forcer. Florescer. Florescer. Privar. 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 Derivar. 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 República. 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 Alegrar-se. Alegrar-se. Equipar. 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 Ornamento Enfeite Ornamento Fornecer Proporcionar Fornecer Proporcionar Avançar 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 Embarcar 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 Florescer 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 Privar 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 Derivar 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 República Alegrar 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 Nutrir Verificar Cerciorarse Verificar Cerciorarse Jurar 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 Maravilla 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 Peculiaridad 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 Refletir Reflejar Refletir Reflejar Subir Ascender Subir Ascender Descer Descender Descer Descender Menção Mencionar Menção Mencionar Citar 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 Nutrir 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 Verificar Verificar Cerciorarse Jurar 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 Maravilla 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 Peculiaridad 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 Refletir Refletir Refletir. Refletir. Subir. Subir. Ascender. Descer. Descer. Descender. Menção. Menção. Mencionar. Citar. 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 Nutrir. 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 Verificar. Cerciorarse. Verificar. Cerciorarse. Jurar. 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 Maravilla. 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 Peculiaridade. 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 Refletir. Reflejar. Refletir. Reflejar. Subir. Ascender. Subir. Ascender Descer Descender Descer Descender Menção Mencionar Menção Mencionar Citar 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 Aproveitar 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 Pregar Predicar Predicar Se aposentar Retirar-se Se aposentar Retirar-se Cognar Condenar Cognar Condenar Elogio Alabanza Elogio Alabanza Merecer 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 Adição Adição Adición 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 Correspondir Corresponder Correspondir Corresponder Corresponder Relembrar Recordar Relembrar Recordar Mexer Mexer Remover Mexer Remover Aproveitar 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 Pregar Pregar Predicar Se aposentar Se aposentar Retirar Retirar-se Condenar 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 Elogio 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 Alabanza Merecer, 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 adição, 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 corresponder, 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 Relembrar, relembrar, recordar, mexer, mexer, remover, aproveitar, 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 aprovechar, pregar, predicar, Se aposentar, retirar-se, se aposentar, retirar-se, condenar, 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 Elogio, alabanza, elogio, alabanza, merecer, 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 adição, 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 Correspondir, corresponder, 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 relembrar, recordar, Relembrar, recordar, mexer, remover, mexer, remover, contraditório, contradecir, contraditório, Contradecir, abordagem, enfoque, abordagem, enfoque, emancipar, 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 Classificar, 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 murchar, marchitar, marchitar, Murchar, marchitar, murchar, marchitar, assombrar, 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 Cometer. 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 Afirmação. Reclamación. Afirmação. Reclamación. Animar. 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 Aplique. Aplicar. Aplique. Aplique. Contraditório. Contraditório. Contradecir. Abordagem. Abordagem. Enfoque. Emancipar. 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 Classificar. Classificar. Murchar. Classificar. Murchar. Murchar. Marchitar. Assombrar. 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 Cometer. Cometer. Afirmação. 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 Reclamación. Reclamación. Animar. 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 Aplique. Aplique. Aplicar. Contraditório. Contradecir. Contraditório. Contradecir. Abordagem. Enfoque. Abordagem. Enfoque. Emancipar. 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 Classificar. 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 Murchar Marchitar Marchitar Assombrar 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 Cometer 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 Afirmação Reclamación Afirmação Reclamación Animar 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 Aplique Aplicar Aplicar Decepcionar 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 Transgressão Pecado Transgressão Pecado Proporcionar Permitirse Proporcionar Permitirse Traduzir 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 Encantar 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 Malícia 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 Málícia Suicidio 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 Vento Viento Vento Viento. Declaração. 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 Transformar. 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 Decepcionar. 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 Transgressão. Transgressão Pecado Proporcionar Proporcionar Permitir-se Traduzir 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 Encantar Encantar Malícia 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 Suicídio 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 Vento Viento 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 Declaração Declaração Declaración Transformar 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 Decepcionar 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 Transgressão Pecado Transgressão Pecado Proporcionar Permitir-se Proporcionar Permitir-se Traduzir 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 Encantar encantar malícia suicídio vento vento declaração transformar telescópio 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 surpreender asombro surpreender asombro expor exponer expor exponer penetrar 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 pessoa persona persona extrair extraer extraer carimbo sello carimbo sello implicar 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 determinar 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 asombro asombro expor 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 exponer penetrar 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 sello implicar 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 penetrar 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 psoa persona psoa persona psoa extreir extraer extreír extraer querimbo sello querimbo sello sello Implicar. 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 Determinar. 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 Túmulo. Tumba. Túmulo. Tumba. Hipótese. Hipótesis. Hipótesis. Cimaira. Cumbre. Cimaira. Cumbre. Indicar. 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 Sul. Sur. Sul. Sur. Perfurar. Atravesar. Perfurar. Atravesar. Pavor. 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 Frequentemente. A menudo. Frequentemente. A menudo. Tedio. Tedio. Aburrimiento. Tedio. Aburrimiento. Coñecer. Reunirse. Coñecer. Reunirse. Substancia. Sustancia. Substancia. 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 Hipótesis. 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 Cimeira. Cimeira. Cumbre. Indicar. 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 Sul. Sul. Sur. Perfurar. Perfurar. Atravesar. Pavor. 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 Frequentemente. Frequentemente. A menudo. Tédio. Tédio. Aburrimiento. Coñecer. Coñecer. Reunirse. Substancia. 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 Hipótesis. 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 Cimeira. Cumbre. Cimeira. Cumbre. Indicar. 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 Sul. Sur. Sul. Sur. Sur. Perfurar. Perfurar. Atravesar. Perfurar. Atravesar. Pavor. 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 Frequentemente. A menudo. Frequentemente. A menudo. Tédio. Aburrimiento. Tédio. Aburrimiento. Conhecer. Reunirse. Conhecer. Reunirse. Substancia. 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 Credo. 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 Procedimiento. 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 Textil, 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 órgão, órgano, órgão, 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 raio, raio, raio. Estatísticas. Estadística. Estatística. Estável. 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 Esboço, projeto. Borrador. Esboço, projeto. Borrador. Cuspir. Escupir. Cuspir. Escupir. Adoptivo. Fomentar. Adoptivo. Fomentar. Credo. Credo. Procedimento. 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 Testil. Testil. Textil. Órgão. 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 Rayo. 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 Estatísticas. Estatísticas. Estadística. Estável. 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 Est Credo. Procedimento. Textil. Órgão. órgano raio Estatísticas Estadística Estável 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 Esboço, projeto Borrador Esboço, projeto Borrador Cuspir Escupir Cuspir Escupir Adoptivo Fomentar Adoptivo Fomentar Trabalho penoso Trabalho penoso Trabalho penoso Trabalho penoso Prolongar 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 Passado 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 Patente Patentar Patente Patentar Semblante Rostro Rostro Semblante Rostro Pulso 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 Sultrar Deletrear Sultrar Deletrear Dispensar Despedir Despedir Dispensar Despedir Partida Partido Partida Partido Fundida Emitir Fundida Emitir Trabalho penoso Trabalho penoso Trabajo Prolongar 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 Passado 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 Passado. Patente. Patente. Patentar. Semblante. Semblante. Rostro. Pulso. 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 Sultrar. Sultrar. Deletrear. Dispensar. Dispensar. Despedir. Partida. Partida. Partido. Fundida. Fundida. Emitir. Trabalho penoso. Trabalho penoso. Trabalho penoso. Trabalho penoso. Prolongar. 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 Passado. 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 patente, patentar, patente, patentar, semblante, rostro, semblante, rostro, pulso, 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 sulter, deletrear, sulter, deletrear, dispensar, despedir, dispensar, despedir, partida, partido, partida, 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 fundida, emitir, fundida, emitir, perturbar, molestar, perturbar, molestar, inclinar, inclinación, inclinar, inclinación, às vezes, algunas veces, às vezes, algunas veces, definhar, languidecer, definhar, languidecer, ilustrar, 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 economía, ahorro, economía, ahorro, melancólico, melancolia, melancólico, melancolia, calcular, 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 covardia, 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 confianza, 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 perturbar, 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 molestar, inclinar, 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 inclinación, às Às vezes, às vezes, algumas vezes, definhar, definhar, languidecer, ilustrar, 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 economia, economia, ahorro, melancólico, melancólico, melancolia, calcular, calcular, covardia, covardia, confiança, confiança, perturbar, molestar, perturbar, molestar, inclinar, inclinación, inclinar, inclinación. Às vezes, algumas vezes, às vezes, algumas vezes, definhar, languidecer, definhar, languidecer, ilustrar, 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 ilustrar Calcular. 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 Covardia. Cobardia. Covardia. Cobardia. Confiança. 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 Entusiasmo. entusiasmo, vergonha, 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 soborno, 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 proporção, 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 sufragio, discurso, gratidão, 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 gratitud, pecado, 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 herança, património, herança, património, contenda, lucha, contenda, lucha, entusiasmo, entusiasmo, vergonha, 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 soborno, 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 proporção, 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 sufragio, 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 discurso, 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 gratidão, 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 pecado, 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 herança, herança, património, contenda, contenda, lucha, entusiasmo, 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 Sufrágio. 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 Discurso. 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 Gratidão. Gratitude. Gratidão. Gratitude. Pecado. Pecado, 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 herança, patrimonio, herança, patrimonio, contienda, lucha, contienda, lucha, doação, donação, doação, donação, continente, 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 Ênfase, ênfasis, ênfase, ênfasis, sinceridade, 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 Piedade, 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 violência, 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 apetite, 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 Capacidade, 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 paciência, 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 prospectar, Perspectiva, prospectar, perspectiva, doação, doação, Donação, continente, 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 ênfase, 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 ênfasis, Sinceridade, 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 piedade, 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 violência, 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 apetite, 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 Apetito Capacidade 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 Paciência 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 Prospectar Prospectar Perspectiva Doação Donação 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 Continente 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 Ênfasis 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 Sinceridade Sinceridade Piedade Violência Apetite Apetito Capacidade Paciência Perspectar Perspectiva Perspectar Perspectiva Extensão Grado Extensão Grado Comunidade 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 Fé 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 Significado 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 Impressão 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 Tensão 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 Análise Análisis 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 Indignação 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 Realização Logro Realização Logro Generalização 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 Extensão Extensão. Grado. Comunidade. 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 Fé. 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 Significado. 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 Impressão. 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 Tensão. 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 Análise. Análise. Análisis. Indignação. Indignação. Indignación. Realização. Realização. Logro. Generalização. 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 Extensão. Grado. Extensão. Grado. Comunidade. 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 Fé. 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 Significado Impressão Tensão 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 Anális Análisis 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 Indignação 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 Realização Logro Realização. Logro. Generalização. 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 Realizar. 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 Violar. 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 Passo largo. Passo. Passo largo. Passo. Aperto. Agarrar. Aperto. Agarrar. Tropeçar. Tropezão. Tropeçar. Tropezão. Lógica. 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 Elocuencia. 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 Passatempo. 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 combinar, 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 relacionar, 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 realizar, realizar. realizar, violar, violar. Violar. Passo largo. Passo largo. Passo. Aperto. Aperto. Agarrar. Tropeçar. Tropeçar. Tropezão. Lógica. 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 Elocuencia. 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 Passatempo. 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 Combinar. 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 Relacionar. 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 Realizar. 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 Violar 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 Passo largo Passo Passo largo Passo Aperto Agarrar Aperto Agarrar Tropeçar Tropezón Tropezar Tropezón Lógica 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 Eloquência 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 Passatempo 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 Combinar 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 Relacionar 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 Prender Arrestar Prender Arrestar Encarnar 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 Ameaça Amenaza Ameaça Amenaza Barómetro 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 Evidencia Evidência 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 TIRANIA Persistir TREMIR TEMBLAR TEATRO 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 PRENDIR ARRESTAR ENCARNAR ENCARNAR AMEAÇA AMENAZA BARÓMETRO BARÓMETRO MÉRITO 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 EVIDÉNCIA 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 TIRANIA 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 PERSISTIR PERSISTIR TREMIR Tremires Temblar Teatro Teatro Prendires Arrestar Prendires Arrestar Encarnar 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 Ameaça Ameaça Ameenaza Ameaça Ameenza Darómetro Barômetro Darómetro Barómetro Barrômetro Mérito 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 Evidência. Tirania. Persistir. Persistir 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 Tremers Temblar Tremers Temblar Teatro 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 Comparecer Assistir Evitar 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 Acordado Despierto Acordado Despierto Fresco 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 Afetar-se Afectar Afetar Afectar Futuro 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 Presente Regalo Presente Regalo Ser Ser Buen Para Ser Buen Para Ser Buen Para Febre 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 Luta Lucha Luta Lucha Comparecer 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 Asistir Asistir Evitar 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 Acordado 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 Despierto Fresco. 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 Afetar. Afetar. Afectar. Futuro. 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 Presente. Presente. Regalo. Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Febre. Febre. Fiebre. Luta. Luta. Lucha. Comparecer. Assistir. Comparecer. Assistir. Evitar. 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 Acordado. Despierto. Acordado. Despierto. Fresco. 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 Afetar. Afectar. Afetar. Afectar. Futuro. 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 Presente Regalo Ser bom para Ser bom para Febre Fiebre Luta Falacia Astronomia 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 Desespero Desesperación Desespero Desesperación Fogo Fuego 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 Nubuloso Nubuloso Brumoso Vidro Vaso Vidro Vaso Luva Guante Luva Guante Esquecimento Olvido Esquecimento Olvido Grama Hierro 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 Chão Suelo Chão Suelo Falacia Falacia Astronomia 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 Desespero 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 Fogo, 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 nubuloso, nubuloso, brumoso, vidro, vidro, baixo, luva, luva, luva. Guante, esquecimento, esquecimento, olvido, grama, grama, hierba, chão, chão, suelo, falácia, 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 astronomia, 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 Desespero Desesperación Desespero Desesperación Fogo Fuego Fogo Fuego Nebuloso Brumoso Nebuloso Brumoso Vidro Vaso Vidro Vaso Luva Guante Luva Guante Esquecimento Olvido Esquecimento Olvido Grama Hierba Grama Hierba Chão Suelo Chão Suelo Acho Adivinar Acho Adivinar Hábito 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 Acontecer Ocurrir Acontecer Ocurrir Saúde Salud Saúde Capacete Casco Capacete Casco Útil Servicial Útil Servicial Ponte Puente 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 Erg Insecto Erg Insecto Quemar 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 Biogun Biólogo Biogun Biólogo Acho 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 Adivinar Hábito 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 Acontecer 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 Ocurrir Saúde 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 Capacete 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 Casco Útil Útil Servicial Ponte Puente Ponte Puente Insecto Quemar Quemar Biólogo Acho Adivinar Acho Adivinar Hábito 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 Acontecer Ocorrir Acontecer Ocorrir Saúde Salud Saúde Salud Que pasete Casco Que pasete Casco Útil Servicial Útil Servicial Punt Puente 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 Ej Insecto Ej Insecto Quemar 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 Biógun Biólogo Biógun Biólogo Botão Botón Botão Botón Praga Plaga Praga Plaga Calendário 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 Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Identidade 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 Campeão 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 Mês de subsistência Sustento Mês de subsistência Sustento Sustento Finança Financiar Finança Financiar Calão Argot Calão Argot Vácuo Vacio 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 Botão 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 Praga 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 Plaga Calendário 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 Dinheiro Dinheiro Efectivo Identidade 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 Campeão 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 Mês de subsistência Mês de subsistência Sustento Finança Finança Financiar Financiar Calão 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 Argot Vácuo Vácuo Vacio Botão 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 Praga Praga Plaga Praga Plaga Calendário 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 Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Efectivo Identidade 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 Campeão 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 Sustento. Finança. Financiar. Finança. Financiar. Calão. Argot. Calão. Argot. Vácuo. Vacio. 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 Estratégia. 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 Época. 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 Epidemia. 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 Ridículo. 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 RIDÍCULO ANALOGÍA 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 ÉTICA 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 INFÁNCIA 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 CONSTITUÇÃO 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 POBREZA 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 FENÓMEN FENÓMENO FENÓMEN FENÓMENO ESTRATÉGIA 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 ÉPICA ÉPICA ÉPOCA EPIDEMIA 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 RÍDÍCULO 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 ANALOGÍA 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 ÉTICA 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 Infância 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 Constituição 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 Pobreza 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 Phenomen Phenomeno Estratégia 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 Época 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 Epidemia 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 Ridículo 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 Analogia 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 Ética 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 Infância 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 Constituição 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 Pobreza. 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 Fenómeno. 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 Palzinho. Palillo. Palzinho. Palillo. Declarar. 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 declarar, aprovar, conciliar, contribuir-se, distribuir-se, 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 extinguir-se, 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 elegir-se, 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 dialeto-se, 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 dialeto- Arado. 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 Pauzinho. Pauzinho. Palilho. Declarar. 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 Aprovar. 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 Conciliar. 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 Contribuir-se. Contribuir-se. Contribuir. Distribuir-se. Distribuir-se. Distribuir. Extinguir. 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 Elegia. 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 Dialecto. 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 Arado. 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 Palizinho. Palillo. Palizinho. Palillo. Declarar. 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 Aprovar. 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 Conciliar. 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 Contribuir-se. Constribuir-se. Distribuir-se. Distribuir-se. Distribuir. Extinguir. Extinguir 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 Elegia Elejia Elejia Elegia Dialecto 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 Arado 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 Dignidade Dignidade Misericordia Doutrina Sintoma sintoma disciplina manuscrito manuscrito, manuscrito, miséria, 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 fundação, 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 concessão, concepção, fama, 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 dignidade, 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 misericórdia, misericórdia, doutrina, doutrina, doctrina, sintoma, 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 disciplina, 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 manuscrito, 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 miséria, 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 fundação, 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 concessão, concessão, concepção, fama, 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 dignidade, 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 misericórdia, 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 Doctrina Sintoma Disciplina manuscrito miséria fundação Fundação Concessão 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 Fama Reinado 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 Eficiência 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 Biologia 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 Limpar Limpiar 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 Treinador Entrenador Entrenador Medio 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 Memória 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 Oceano 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 Pasar Pasar Passar Passajero Passajero Pasajero Reinado 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 Eficiência 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 Biologia 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 Limpar Limpar Limpiar Treinador Treinador Entrenador Médio 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 Memória 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 Oceano 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 Reino 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 Limpar, limpiar, limpar, limpiar. Treinador, entrenador, treinador, entrenador. Médio, 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 médio. Memória, memória. Oceano, oceano, oceano. Passar, 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 passar. Passajero, passageiro. Passajero, passageiro. Empresa, empresa. Empresa, empresa. Empresa. Concurso, concurso. Concurso, concurso. Continuar, continuar. Continuar, continuar. Continuar. Ao control, controlar. Ao control, controlar. Sofá, sofá. Sofá, sofá. Contagem, contar. Contagem, contar. Coragem, valor. Coragem, valor. Curva, curva. Curva, curva. Deserto, desierto. Desierto, desierto. Desierto, desierto. Dificuldade, dificultad. Dificuldade, dificuldade. Dificuldade, dificuldade. Empresa, empresa. Empresa, empresa. Empresa, concurso. 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 Continuar, continuar. Continuar. Ao control, ao control. Ao control. Continuar. Controlar. Sofá, sofá. Sofá. Contagem, contagem. Contar. Coragem, coragem. Valor. Curva, curva. Deserto, deserto. Deserto. Desierto. Dificuldade, dificuldade. 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 Empresa. 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 Concurso. 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 Continuar. 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 Ao control. Controlar. Ao control. Controlar. Controlar. Sofá Contagem Coragem Coragem Curva 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 Deserto 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 Dificuldade 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 Eutrónico Electrónico Eutrónico Electrónico Espero Esperar Espero Esperar Fábrica 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 Alimentação Alimentar Alimentação Alimentar Film Película Film Película Voar Vuelo Voar Vuelo Fluxo Fluir Fluir Idiota 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 Tonto Floresta Bosque Floresta Bosque Congelar 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 Eutro Electrónico Electrónico Espero Esperar Fábrica 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 Alimentação 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 Alimentar Filme 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 Película Voar Vuelo Fluir Idiota Tonto Floresta Floresta Bosque Congelar 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 Eutrónico Electrónico Eutrónico Electrónico Espero Esperar Espero Esperar Fábrica 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 Alimentação Alimentar Alimentação Alimentar Filme Filme Película Filme Película Voar Vuelo 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 Fluor 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 Fábrica Idiota, tonto, idiota, tonto, floresta, bosque, floresta, bosque, congelar, 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 amizade, amistad, ganho, ganancia, ganho, ganancia, galería, 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 lixo, basura, lixo, basura, portão, portón, reunir, 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 bússola, brújula, bússola, brújula, gênio, 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 Fantasma, 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 guarda, 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 guardia, amizade, amizade, amistad, ganho, 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 Ganância Galeria 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 Lixo Lixo Basura Portão 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 Reunir 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 Bússola Bússola Brujula Gênio Gênio Rênio Fantasma Fantasma Guarda 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 Guardia Amizade Amistad Amizade Amistad Amistad Ganância Galería 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 Lixo Basura Lixo Basura Basura Portão 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 reunir 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 bússola brújula bússola brújula gênio 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 fantasma 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 guarda 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 guardia metade 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 corredor sala corredor sala altura 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 em geral em geral em geral em geral joia 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 alegria 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 parece parece Parece. Parece. Revista. 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 Gerir. Gestionar. Gerir. Gestionar. Casamento. Matrimónio. Casamento. Matrimónio. Metade. 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 Corredor. Corredor. Sala. Altura. 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 Em geral. Em geral. Em general. Jóia. 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 Alegria. 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 Parece. 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 Revista. 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 Gerir. Gerir. Gestionar. Casamento. Casamento. Matrimónio. Matrimónio. Mitad. Metad. Mitad. Corredor. Sala. Corredor. Sala. Torredor. introdux. Altura. 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 Alimenty. En general. En general. En general. Jóia 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 Alegria 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 Parece 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 Revista 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 Gerir Gestionar Gerir Gestionar Casamento Matrimónio Casamento Matrimónio Casar 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 Microscópio 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 Meia-noite Medianoche Meia-noite Medianoche Mente 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 Missão Mision Missão Missão Paz 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 Porcento 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 Foto Fláto Plástico 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 Pláto Plato Placa Plato Casar Casar Caçar Microscópio 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 Meia-noite Meia-noite Medianoche Mente 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 Missão 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 Paz 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 Porcento 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 Foto 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 Plástico 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 Plato Casar 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 Microscópio 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 Meia-noite Medianoche Meia noite Medianoche Mente 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 Missão 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 Paz 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 Porcento 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 Foto 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 Plástico El plástico 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 Placa Plato Placa Plato Dates Empurrar, 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 colocar, poner-se, colocar, poner-se, receber, recibir, receber, recibir, registro, gravar, registro, gravar, aluguel, alquilar, aluguel, alquilar, retorna, regresso, retorna, regresso, dados, dados, possível, 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 pó, pó, polvo, preparar, 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 empurrar, 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 colocar, colocar, poner-se, receber, 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 registro, registro, gravar, aluguel, aluguel, alquilar, retorna, retorna, Regreso. Datos. 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 Posible. 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 Pó. Polvo. Pó. Polvo. Polvo. Preda. Preparar. 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 Empurras. Empujar. 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 Colocar. Poner-se. Polcar. Poner-se. T help. Receber. 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 Registro. Gravar. Registro. Gravar. Aluguel. Alquilar. Aluguel. Alquilar. Retorna. Regreso. Retorna. Regreso. Cobertura. Techo. Cobertura. Techo. Desistir. Rendirse. Desistir. Rendirse. Grato. Agradecido. Grato. Agradecido. Estufa. Invernadero. Estufa. Invernadero. Prejuízo. Daño. Prejuízo. Daño. Harmonia. 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 Criança. Criança. Niño. Criança. Criança. Niño. Conhecimento. Conocimiento. Conhecimento. Conocimiento. Terra. Tierra. Terra. Tierra. Científico. 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 Cobertura. Cobertura. Techo Desistir Rendirse Grato Agradecido Estufa Invernadero Prejuízo Danho Harmonia Harmonia Criança Ninho Conhecimento Conhecimento Conocimiento Terra Terra Tierra Científico Científico Cobertura Techo Cobertura Techo Desistir Rendirse Desistir Rendirse Grato Grato Agradecido Grato Agradecido Estufa Invernadero Estufa Invernadero Prejuízo Prejuízo Danho Prejuízo Danho Harmonia 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 Criança Niño Niño Criança Niño Conhecimento Conocimiento Conhecimento Conocimiento Terra Tierra 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 Científico 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 Dieta 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 Temporada 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 Definição Definición Definição Definición Com certeza Sem lugar a duda Com certeza Sem lugar a duda Beira Borde Beira Borde Segundo 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 Procurar Buscar Procurar Buscar Seleccionar 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 Serviço Servicio 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 Prata Plata Prata Plata Dieta 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 Temporada 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 Definição Definição Definición Com certeza Com certeza Sem lugar a Trata Esquerima desaparecida Anela Clare buscar selecionar selecionar seleccionar serviço 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 prata dieta 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 temporada 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 definição com certeza beira borde beira borde segundo 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 procurar buscar procurar buscar seleccionar 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 serviço 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 prata 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 suave 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 sibonete jabón sibonete jabón soldado 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 alma 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 espaço espacio espaço espacio rapidez velocidade 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 picante 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 estado estadio 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 estilo 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 bem sucedido exitoso bem sucedido exitoso Suave Suave Sibonete Sibonete Jabón Soldado Soldado Alma 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 Espaço Espaço Espacio Rapidez Rapidez Velocidad Picante 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 Estadio 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 Estilo 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 Bem sucedido Bem sucedido Exitoso Suave 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 Sibonete Jabón Sibonete Jabón Soldado 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 Am Alma 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 Espaço Espacio 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 Rapidez Velocidad 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 Estilo Estilo Bem-sucedido Éxitoso Bem-sucedido Éxitoso Sistema 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 Sonolento Soñolento Sonolento Soñolento Conto-me mentira Mentir Conto-me mentira Mentir Blitz Boleto Blitz Boleto Dente Diente 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 Lixo Basura Lixo Basura Problema 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 Palha Paja Palha Paja Torção Giro Torção Giro Universidade 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 Sistema 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 Sonolento 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 Conto-me uma mentira Conto-me uma mentira Mentir Bilhete Bilhete Boleto Dente Dente Lixo Basura Problema 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 Palha Palha Parra Torção Torção Giro Universidade 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 Sistema 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 Dente Lixo Basura Lixo Basura Problema Palha Paja Palha Paja Torção Giro Torção Giro Universidade 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 Despertar 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 Casamento Boda Casamento Boda Largo Amplio Largo Amplio Ativo Activo 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 Ataque 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 Fundo Fondo Fundo Fondo Cancelar 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 Derramar 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 Completo Completar Completo Completar Criativo. 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 Despertar. 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 Casamento. Casamento. Boda. Largo. Largo. Amplio. Ativo. Ativo. Activo. Ataque. 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 Fundo. Fundo. Fondo. Cancelar. 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 Derramar. 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 Completo. Completo. Completar. Criativo. 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 Despertar. 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 Casamento. Boda. Casamento. Boda. Boda. Largo. Amplio. Largo. Largo. Amplio. Ativo 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 Ataque 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 Fundo Fondo Fundo Fondo Cancelar 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 Derramar 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 Completo Completar Completo Completar Criativo Criativo CREATIVO CREATIVO DANHIFICAR DANHAR DANHIFICAR DANHAR DESTRUIR-SE 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 DOCUMENTO 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 GANHAR GANHAR GANAR EFEITO 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 EFECTO ELECTRICIDAD 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 DEGRAO PASO NEGRAO PASO DESVENESSA DESCOLORARSE DESVENESSA DESCOLORARSE MES SACUDIR MES SACUDIR FICÇÃO FICCIÓN 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 DANHIFICAR DANHAR DESTRUIR-SE 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 DOCUMENTO DOCUMENTO GANHAR GANHAR GANAR EFEITO 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 EFECTO ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD DESTRUIR-SE DESTRUIR-SE DEGRAO DEGRAO Passo Desveneça Descolorar-se Mês Sacudir Ficção Ficção Danificar Danhar Danificar Danhar Destruir-se Destruir Destruir-se Destruir Documento 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 Ganhar Ganar 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 Efeito 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 Electricidade 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 Negrao Passo Negrao Passo Desveneça Descolorar-se Desveneça Descolorar-se Mês Sacudir Mês Sacudir Ficção 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 Atitude Actitude 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 Choque 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 Lacuna Brecha Lacuna Brecha Lidar com Encargar-se De Lidar com Encargar-se De Mudança Cambio Mudança Cambio Curar Sanar Curar Sanar Herói Heroe 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 Importar 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 Fundição Derretir Fundição Derretir Fundição Movimento 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 Atitude Atitude Actitude Choque 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 Lacuna Lacuna Brecha Lidar com Lidar com Encargar-se de Mudança Mudança Cambio Curar Curar Sanar Herói Héroe Importar 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 Fundição Fundição Derretir Movimento 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 Atitude Actitude Atitude Actitude Choque 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 Lacuna Brecha Lacuna Brecha Lidar com Encargar-se de Lidar com Encargar-se de Encargar-se de Mudança Cambio Mudança Cambio Curar Sanar Curar Sanar Morar Héroe Herói 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 Importar 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 Fundição Derretir Fundição Derretir Derretir Movimento.